Eu larguei o pecado agora porque a vida sem Jesus Não tem gosto Estava longe mas eu pude perceber Que Deus te encarou Ô Glória! É Márcio Torres Oliveira, hein? É! Cantando muitas realidades! Vem! Eu só vivi amigo ostentando Cerveja, balada e mulheres Mas o que ninguém sabia, mano É que nada disso me preenche Mas foi um dia, me falaram que Jesus morreu por mim um dia E foi embora o vazio que eu sentia Jesus que preenchia, sou casa do Senhor Eu larguei o pecado agora porque a vida sem Jesus Não tem gosto Estava longe mas eu pude perceber Que Deus te encarou Eu larguei o pecado agora porque a vida sem Jesus Não tem gosto Estava longe mas eu pude perceber Que Deus te encarou Que segura, pai! Que segura, pai! Vem comigo! Eu só vivi amigo ostentando Cerveja, balada e mulheres Mas o que ninguém sabia, mano É que nada disso me preenche Mas foi um dia, me falaram que Jesus morreu por mim um dia E por mim se empregou E foi embora o vazio que eu sentia Jesus que preenchia, sou casa do Senhor Vem! Eu larguei o pecado agora porque a vida sem Jesus Não tem gosto Estava longe mas eu pude perceber Eu larguei o pecado agora porque a vida sem Jesus Eu larguei o pecado agora porque a vida sem Jesus 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 é bom demais Estourou Foi!